Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui em primeira mão Acabou de lançar a pré-venda, acabou de lançar, atualizando direto aqui o site Acabou de lançar a pré-venda do Soco Mortal e da Trinity E eu vou comprar aqui agora, que eu já tô ansioso já que chega essa atualização, beleza? Lembrando que quem comprar o ZP na Multi O link aí tá na descrição, todos os dados da Multi tá aí na descrição Primeiro link, tá, o TS, tá tudo aí, o WhatsApp Quem comprar na Multi o ZP pra colocar o Soco Mortal e a Trinity Vai jogar comigo no dia da atualização ou no primeiro sábado, beleza? No primeiro sábado da atualização Porque depende muito do horário que eu conseguir encaixar com a galera Vou marcar com essa galera aí, beleza? Não importa quantos compraram, se 50 compraram e 50 vão participar Vou fazer salas pra todo mundo jogar, beleza? Então é nóis, vamos fazer essa compra aqui Lembrando, cara, que o que é que vem? Soco Mortal, Dragão das Trevas e a Trinity Vamos dar uma olhada nas características de cada um aqui Soco Mortal, tem o Ataque Ceifador Velocidade de Dragão, que é aquela puxada rápida Tem 120 de XP pra mim E 20% de GP pra todo mundo E 30% de XP pra todo mundo que tá na sala Tem o Contra Ataque E tem o Saque Dragão Saque Dragão é pra trocar de arma rápida Eu pensava que era velocidade Velocidade de Dragão Ao se mover a arma especial Seus movimentos serão acelerados Aplicados apenas na bolsa em uso Não entendi, mas tudo bem A gente vai fazer uma gameplay A gente vai entender tudo desse soco aqui Ataque o inimigo com o botão direito Enquanto ele está vulnerável Que é o Contra Ataque Aquela pancada lá que o cara voa E o Ataque Ceifador É o espírito do inimigo absorvido Então a cada 3 mortes Eu vou ter um alcance mais longo Isso aqui é muito massa pra quem não joga bem de faca Porque você vai ter um alcance maior Da arma, entendeu? Isso pra mim é ótimo Porque eu sou uma merda Em modo faca Fora nos outros modos, né? Tô falando especial A 30 tem o Ataque Rápido Redução de dano de queda Habilidade de lançar faca É um personagem especial Imunidade ao dano da granada aliada 200 de XP pra mim 30 de XP pra todo mundo que tá na sala E 20 de GP Muito bom, cara Eles acumulados vai dar XP pra caramba A gente vai conseguir upar rapidão Os itens que a gente ganha após adquirir, né? Essa Exastava M21 Que eu acho que ela é um rifle FNTPS Corações É uma escopeta Capacete Antiterrorismo Permanente Mochila Antiterrorismo Permanente Soco Mortal Dragão das Trevas É o Spray Que tá muito bonito Tem o Spray da Trinity E tem o cartão postal da Trinity E do Soco Mortal Que também tão massa E também são permanentes Beleza? Muito top Lembrando que a Exastava E a 12 As duas armas São 30 dias Pra quem comprar os dois E 15 dias Pra quem comprar só um O resto tudo é permanente Beleza? Detalhes da promoção Se você comprar só o Soco 56k de ZP Se comprar os dois 96k E se comprar só a Trinity 56k Eu vou comprar esse Vamos que vamos, moleque Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Reserve agora Vamos clicar aqui Que já tá explicado Comprar 96k de ZP Eu tenho 96k e 300k Então ainda vou sobrar 300 ZP Vamos lá Sua reserva foi efetuada com sucesso Show! Já garantimos a nossa VIP As nossas duas VIPs na realidade Agora é só esperar a atualização Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like aí Vamos esperar agora a atualização Pra fazer vários gameplays aí Com essas novas armas E esse novo personagem Beleza? Ah, não esquece de comprar o ZP na multi Pra jogar comigo no dia da atualização É nóis, tamo junto Tá aí na descrição Valeu, fui! Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na multi é simples e rápido Você deposita o valor do ZP E já recebe o código do TS na hora E ainda concorre a jogar comigo Vem pra multi!